Olá galera, aqui é a Tias que estamos de volta com o Stardew Valley e vamos olhar aqui rapidamente já a nossa vidente pra gente não perder tempo. Os espíritos estão de bom humor hoje. Olha, hoje seria legal da gente talvez ir na mina, mas primeiro eu tenho que comprar as galinhas lá, né, que é muito importante. Bem-vindo. E parece que uma tempestade está se aproximando. Amanhã vai chover, cara, então eu acho que eu vou deixar pra ir na mina amanhã, porque hoje eu vou ter que regar as plantas, eu tô com metade da vida e vai ficar... Vai ficar complicado, eu ainda tenho que comprar as galinhas. E bom, galera, eu vou deixar aqui o joguinho pausadinho pra gente falar um negócio com vocês, que é o seguinte, nos últimos episódios a gente andava com bastante dúvida, quer dizer, eu andava com bastante dúvida a respeito das amizades, dos corações e tudo mais. E alguns de vocês me deram algumas informações, mas pelo que eu vi nem todo mundo tinha certeza do que estava acontecendo. Então é o seguinte, eu vou pesquisar com calma. Então eu vou colocar aí pra vocês na tela uma tabelinha, tá, das amizades, dos presentes, na verdade. Então aí ele tem, ó, o presente best, good, o neutral, o ruim e o pior, tá. Então aí a quantidade de pontos que nos dá, né. No caso a quantidade padrão ali do presente do melhor, é 80, né. Do presente bom, 45, do neutral, 20. Então, o seguinte, pra gente conseguir um coraçãozinho com uma pessoa, a gente precisa de 250 pontos. Ou seja, eu vou precisar dar mais de 3 presentes best pra pessoa, pra ter um coração com ela. A não ser que seja o aniversário dela. Aí no aniversário dela a gente multiplica por 8 essas pontuações. Então, se eu der um presente best, na verdade eu vou dar, eu vou ter 640 pontos. Então eu vou conseguir quase 3 corações, mas 2 corações e vai ficar uns pontos sobrando. Então é o seguinte, a gente vai ter que dar mais presente pra conseguir o coração. Eu tava achando que 2 era suficiente, mas não, a não ser que seja aniversário. E o seguinte, conversar com a pessoa, só conversar, nos dá 20 pontos. Então, por exemplo, o presente neutro nos dá 20. É a mesma coisa que só conversar. Então mesmo que a gente não tenha presente pra pessoa, a gente conversar, a gente já tá ganhando pontos. E se a gente der um presente neutro e conversar, a gente já ganhou 40, que é quase o presente good. Entendeu? Então aí a gente vai indo. Então temos que sempre conversar com a pessoa. E se a gente não conversar com a pessoa naquele dia, a gente perde 2 pontos. A gente perde 2 pontos com todo mundo que a gente não conversar. Não interessa se a gente passou pela pessoa ou não passou pela pessoa, a gente vai perder 2 pontos. Então, na medida do possível, sempre que a gente encontrar alguém, é bom pelo menos conversar, porque a gente ganha 20 pontos, pelo menos garante que, tipo, ah, se eu não encontrar aquela pessoa por uma semana, eu vou perder 2 pontos por dia, mas eu vou, vai equilibrar, sabe, com os 20 pontos que eu ganhei daquela conversa que eu tive com ela. E se a pessoa me pegar mexendo na lata de lixo, eu perco 25 pontos. Então eu perco 25 pontos, ou seja, mais do que se eu tivesse conversado com ela, né? Então, pelo menos, então se alguém te pegar mexendo no lixo, você volta e vai lá e conversa com a pessoa, que é pelo menos você, tipo, né, equilibra ali os pontos. Então é isso, galera, muitos presentes a gente vai ter que dar. Então, eu vou fazer, eu vou ficar fazendo o seguinte, eu vou conversar com todo mundo sempre que eu encontrar, mas eu vou focar em algumas pessoas pra dar presentes, porque senão a gente vai ficar, é, indo sempre atrás de muitas pessoas e vai ter que dar 500 mil presentes pra arranjar os corações. Então, por exemplo, hoje eu vou passar lá na Marnie, eu vou conversar com ela e depois dar um presente pra ela. Aí sim a gente talvez já consiga os dois corações com a Marnie e vamos continuar fazendo isso. Então, todo mundo que eu cruzar vai ter que começar a conversar agora, não tem jeito. É, porque aí a gente vai ganhando uns pontos sem ter que dar presente, né, senão complica. Então, vamos pro seguinte, vamos embora, vamos tocar ficha, vamos ver aqui. Eu tenho novos itens no estoque, uma vara de pesca de luxo e algumas iscas para você botar nela. Você pode usar iscas para fazer os peixes morderem mais rápido, espero te ver em breve. Ok, então, deixa eu colher aqui, isso aqui. E, ó, hoje tem blueberry, 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 blueberry. Eu acho, não sei se vai nascer, eu vou conseguir, não, acho que vou ter que conseguir colher blueberry de novo no dia 28, bem no último dia vai ter blueberry de novo. Os melões aqui não deu ainda. Espero que essa carambola aqui também eu consiga colher antes do último dia, né. Porque eu acho que eu me esqueci de regar ela um ou dois dias e eu não sei como é que ficou. Bom, galera, terminei de regar aqui e já estou praticamente sem energia, então não vai dar para fazer muita coisa mesmo hoje, né. E, seguinte, agora eu acho que eu vou começar a juntar essas roupas. Não, hoje eu ainda vou vender. Depois eu tenho que começar a juntar para a gente poder fazer bebidas, bastante bebidas durante o inverno. A gente ganha mais dinheiro fazendo coisa, porque essas roupas valem muito pouco, né. Então, consegui aqui muitos mitilos. Bastante agora. Deixa eu vender aqui, vou guardar o resto. Porque agora eu não sei mais, com certeza, se vai ter produção de mirtilo. Então, é o seguinte, eu vou passar ali e comprar a galinha. Eu tenho uma ervilha de cheiro aqui que eu vou dar para a Marnie, então, que ela gosta. É um presente bom, que vale ali 45 pontos. E mais um papinho que eu vou bater com ela. Duas geléias de melão aqui. Eu devo conseguir. Então, só da geléia de melão a gente vai ter aí mais de mil de gold, né, mil e cem. E aí eu vou colocar mais duas aqui. E hoje eu vou gastar com outra coisa, galera. Também vou ter que gastar com outra coisa. Que é o seguinte. Se eu não vou pescar hoje, eu acho. Ah, eu estou a fim de lá tentar colocar os crab pot. Estou com as riscas aqui, beleza. Vamos guardar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aqui também. Só estou com esse carvão. Ah, só fiz um monte de coisa, né. Bom, amanhã vai estar chovendo. Eu vou para a mina. Ótimo, excelente. Eu vou gastar com outra coisa. Vou aproveitar que amanhã vai estar chovendo. Vou pegar aqui, ó, cinco barras de ferro e vou fazer o upgrade do meu machado, entendeu? Porque amanhã eu vou para a mina, vai usar só a picareta de boa. Vou fazer o upgrade do machado, por quê? Porque tem um item lá para completar os bandos que a gente só pega numa floresta secreta. E a galera me falou que aquele item eu só pego lá. E ele só pega no verão, parece. Então, eu vou tentar lá ainda nesse verão para a gente ter já esse item para ver se depois consegue já fechar essa quest, né. Não vai ter que esperar até a próxima estação para a gente fazer isso. Então, eu vou fazer o upgrade. A gente precisa do upgrade, porque a gente precisa quebrar um outro toco que precisa do upgrade de ferro. Então, eu vou gastar cinco mil de gold e mais paciência. Eu vou fazer esse upgrade. A gente depois tenta recuperar com as geléias e outras coisas. Eu acho que hoje eu vou conseguir pelo menos uns... Quase uns três mil, pelo menos, de gold. Então, então... Está tranquilo. E aí, mais as outras geléias que está produzindo. Espero ir ter pelo menos uns cinco mil, pelo menos, para comprar de semente. Olha o prefeitinho aqui. Então, vamos conversar. Estou aqui apenas para me certificar que todas as necessidades do negócio da Marnie sejam atendidas. Sei. Sei. Conhece esse papinho. Então, eu vou conversar aqui com a Marnie. Você pode usar a foice para cortar a grama com feno. Tá. Então, agora eu vou dar o presente aqui para ela. Você já deu a Marnie dos presentes essa semana. Ah, droga. Mas deixa eu ver se subiu o coração. Não, não subiu. Então, né? Eu vou ter que conversar mais com ela. É... Tá. Deixa eu vir aqui. Comprar animais. Ah, ainda tem que comprar as galinhas, né? Mas, beleza. Tá. Eu tenho que escolher aqui... Colocar no viveiro. Deixa eu ver o nome da galinha. Deixa eu pegar o nome aqui mesmo. Mepa. Tá bom. Ok. Enviarei Mepa para a sua nova casa neste momento. Então, eu vou comprar mais uma. Só mais uma. Cabe quatro galinhas que eu acho, mas eu vou comprar... Prune. Tá. Tá bom. Eu vou comprar duas por enquanto. Então, eu preciso de 5 mil de gold lá para o machado. Então, já era, né? Vai ficar assim. Ah, mas esqueci de pegar os geodos. Deixa eu conversar aqui com a Lé. Agora, é conversar com todo mundo, né? Essa manhã, eu acidentalmente pisei em um besouro. Tá. Tá bom. Ótimo para você. Opa, Elliot. Agora, eu saí conversando com todo mundo. Deve ser gratificante acompanhar a sua safra da semente até a colheita. Sim, é. Ah, deixa eu... Deixa eu passar aqui para dar um oi para o Sam. Não está em casa. Não está, não está. Ele está na praia. E foi tão bonitinho, né? No episódio passado, que nós tivemos aquelas duas cutscenesinhas com o Sam, né? E, por enquanto, ele é o pretenente favorito aí, né, galera? Ah, podia ter dado a pimenta para o prefeito que estava lá. Se bem que eu acho que eu já dei duas pimentas para ele. Essa semana? Deixa eu ver. Não, podia ter dado. Presente para ele, não dei. Ah, já é. Então, Clint. Melhorar as ferramentas. Machado. Obrigada, vou começar assim que puder. Deve ficar pronto em alguns dias. Então, depois do dia da chuva, eu volto aqui para buscar. Ei, do que você precisa? Tá. Conversei com ele. Tchau. Comprei as galinhas, então. Larguei aqui o machado para fazer o upgrade, beleza? Agora, passar aqui na praia. Vamos tentar botar os crepots aqui. Agora, eu tenho isso, que eu tenho esse bagulho tudo. É, não sei se é só... Colocar na água. Se é só colocar na água. Colocar aqui desse lado. Ah, tá. Tá na beira. Beleza. Agora, eu preciso colocar isso, que eu acho, né? Tá. Tá. Bom. Aí, eu não sei quanto tempo leva. Eu tenho que voltar outro dia para... Para ver se está... Opa! Olha isso aqui. Conchero com isso. Opa, hoje está... Está recheado aqui. Também faz uns dias que eu não venho... Buscar nada aqui. Vamos tentar vender aqui alguma coisa já. Porque aí... Eu já recupero um pouco da minha grana. Olha só, esse negócio aqui eu não sei... Não me lembro se precisa realmente... Para aquelas quests do aquário. Mas eu acho que não precisa. Então, eu vou vender também. Porque isso aqui dá um bom dinheiro. É, pelo menos para essas coisas não precisa. Mas... Não, cofre não. Talvez para o quadro de aviso. Às vezes tem alguma coisa. Ó, aqui que eu preciso. O abrô de sarambai. Que eu consigo lá na floresta secreta. Isso aqui não precisa aqui. Não precisa aqui também. Não precisa aqui. Não precisa aqui. Acho que está tranquilo. Acho que a gente pode vender. Porque, olha, dá 300. Dá uma boa grana. Vou vender esse aqui. Esse aqui dá 200 sozinho também. Muito bom. Esse aqui eu tenho um lá com selo lá prateado. Acho que também eu vou vender. Esse aqui eu vou vender. E tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Eu vou vender now. Vou passar aqui na casa do prefeito. Ver se ele já se encontra em casa. Não se encontra. Será que ele está namorando a Marni lá ainda? Falar com o Alex. Ei, menina fazendeira, eu tenho uma pergunta para você. Você acha que vou virar profissional algum dia? Ah, ele é esporte, né? Você está destinado a ser uma lenda dos esportes. Talvez se você praticar muito. Não, você provavelmente vai fracassar e se tornar vendedor. Vou falar talvez se você praticar muito. É bem, eu sou tão bom que não vou precisar praticar muito. É, muito convencido esse aqui. Muito convencido. Ah, ele gosta de ervilha de cheiro, vou dar para ele. Isso é legal, obrigada. De nada. Tá. Ah, droga. Esqueci. Deixa eu conversar com a Emily. Acho que eu não vou poder dar presente. Ah, eu posso dar presente para a Emily. Mas eu não tenho nada para dar para ela. Ela não gosta de sorvete. Não chove muito durante o verão, não é mesmo? Não sei. Deixa eu conversar com... Eu quero ir com o Gus, mano. Emily está trabalhando aqui já faz um tempo. Não sei o que eu faria sem ela. Não sei, ela só olha para a parede e dança, mano. Opa. Deixa eu conversar com a Pam. Tem uma fazenda local. Tem uma fazenda local e vamos para a nossa cidade. Ouça, bêbada. Preciso de uma bebida. Deixa eu... Ver se tem alguma coisa aqui. Aqui tem cerveja, mas eu não sei se é a cerveja que a Pam queria. Eu acho que não. Espaguete, pizza. Alguém gosta de pizza. Depois eu vou investir em comprar pizza aqui para dar para alguém. Eu acho que é o Alex que gosta de pizza. Receita de pizza. Olha, legal. Tem receitas aqui para comprar também. Isso já vai ser bom depois que a gente tiver a nossa cozinha. Mas vai demorar. Ah, deixa eu conversar com o Sam aqui. Ei, eu vi uma aranha no teto ontem à noite. Ela com certeza gosta de calor. Ok. Tá. Deixa eu correr aqui. Ah, nossa. Olha só a muvuca que está aqui. Penny. Essa cidade é segura, mas eu sempre acompanho as crianças. Tá. Eu vou cortar um pouco dos papos, porque senão a gente vai ficar o dia todo. Já conversei com a Marni. Vou conversar de novo. Vai que soma pontos de novo, né? Então vamos lá cuidar das nossas galinhas, porque, né? Galinhas. Temos galinhas agora. Beleza, galera. Então, vamos aqui ver as nossas galinhas. Ó, os pintinhos ainda, né? Vamos fazer coraçãozinho aqui. A gente pode entrar aqui e ver. Dá para vender? Alterar a moradia? Não. Curioso. Está se acostumando com a nova casa. Está se acostumando com a nova casa. Agora eu posso pegar aqui feno, né? E colocar aqui. Para eles comerem. Mas eu também posso abrir aqui e eles vêm comer capim. Eu não sei se quando estão pequenininhos assim eles saem. Mas também não vai dar para enxergar esses bichos aqui. Acho que eles não sei se eles saem quando são pequenos assim. O cachorro está querendo pegar as galinhas. Tu não pega as galinhas, meu filho. Tu não pega as galinhas. Deixa eu tirar esse bato daqui que está me incomodando. Vou fazer mais ferro, né? Porque vocês já viram que a gente vai precisar de ferro depois para fazer o preguiço das nossas ferramentas. Aqui não temos mais nenhuma geleia. Deixa eu dar uma olhada nos nossos tuppers. Ó. Ficou pronto o bordô aqui. Sensacional. O xarope de bordô. Recuperamos aqui o nosso xarope que a gente usou fazendo o apiário. E por enquanto nada também de mel aqui. Tem que estar tranquilo. O plátano agora eu posso até vender. Eu vou guardar para fazer coisa, sei lá. O bordô é para quest. Deixa eu ver o que eu tenho mais de quest aqui. Eu tenho que ver os negócios dos peixes. Qual que é os peixes que eu tenho. Peixes do rio. Peixe lua, sável, bagre e truta tigre. Então eu tenho o sável e o peixe lua. Então vamos guardar aqui. Que a gente sabe que a gente tem praquete. Peixes do lago que eu acho que a gente tem. A gente tem carpa e bagre. Carpa. Não, bagre eu não tenho. Eu tenho cavala. Cavala é o que? Picão verde, sargo. Ah, o sargo eu uso em dois bagulhos. Então guarda o... Não. Não, não era o sargo. Era o sável que eu usei no outro. Ah, sei lá. Bom, eu uso o sargo ali na outra quest. Sardinha, atum. Esses aqui eu não tenho nenhum. Carpa, bagre... Só tem a carpa desses aqui. Esses peixes aqui eu acho que se pesca naqueles rios especiais lá da mina. Ou tem um laguinho na floresta. É laguinho, não é rio. Tem um laguinho na floresta escondida também. Esse cavalo aqui não tá pedindo em nenhum lugar. Então... Depois eu vou vender. Tá. Esse aqui eu vou guardar os quatro peixes que eu tenho aqui. Importante pra quests. Ah, e eu não fui... Na caverna. Ver se tinha... Cogumelos hoje. Tem, ó. Delícia, delícia. Vamos vender isso aqui. Deixa eu ver... Tá. Eu vou vender tudo porque eu já tenho ali pelo menos um desses... De cada desses pra... Fazer alguma coisa. E a gente precisa de grana. Money. Money urgente. Money. Né, 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 né. Deixa eu pegar as pedras aqui. Eu vou... Fazer uns caminhos de pedras também. Colocar mais... Aqui pra ir ajeitando. Pra... Pro outono. Deixa eu tirar isso aqui. Porque vai ser um caminho assim, ó. Com dois camadas. Só que como aqui tinha colocado errado, né. Por enquanto vai ter que ficar. Mas depois vai ser tudo aqui pra baixo. De boa. Aqui ficou pronto. Preciso... Agora já estou sem carvão de novo. Estou precisando urgentemente. Urgentemente. Pelo menos essas... Seis... Coisinhas aqui de... Conserva. Estão sendo muito boas. Estão rendendo muita grana. Vou ali tentar acender a lareira. Que me falaram que dá pra acender a lareira. Aí. Boa. Boa, boa. Mas igual... Umas tochinhas aqui dentro até que... Não vai mal, né. Então vou deixar uma aqui nesse cantinho, eu acho. Acho que dá pra colocar quase escondido aqui. Não me atrapalha o meu caminho, ó. Então, boa. Então é isso, galera. Vou dormir pra ficar com a vida cheia. Pra no próximo dia a gente ir lá na mina. Vamos ver quanto a gente ganhou. Aí. Puh, ganhei 4 mil. As colheitas aqui foram melhores do que eu imaginei, hein. 2 mil. Pouco de mirtilo. Só de mirtilo. Aí somando 1.100 aqui das geleias. Geleia. Amo geleia. Tu vê que 2 geleias já dá metade do que eu ganhei com todos os mirtilos que eu esperei dias pra crescer. E os cogumelos aqui deu uma sominha. Deu uma boa grana. Que ajudam a gente a recuperar nosso dinheiro perdido ali do machado. Então, bom. Agora eu não pretendo gastar com mais nada, assim, externo. Era só o machado mesmo. O dinheiro só pra gente juntar pra comprar a semente depois. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito. Um abraço a todos. E nos vemos no próximo vídeo. Beijo. Música